Alô, alô povo goiano, ouça Silveira e Silveirinha na moda campeira, cantando pra Goiás Viajando em nosso Brasil, conheço 22 capitais Eu queria falar nas cidades, mas a quantidade é grande demais Moro em São Paulo há 14 anos, mas minha terra é Minas Gerais Peço licença a todos os estados, pra cantar os versos que fiz pra Goiás Alô, alô Séris, Getúlio nosso abraço, Adolfinho com a nossa amizade Sei que meus versos não é novidade, muitos colegas tem versos iguais E aliás são artistas de nome, que por todo lado tem muito cartaz E eu repito o que eles dizem, falar a verdade nunca é demais E como diz o Lorival dos Santos, coração da pátria está em Goiás Sérgio Castro, amigo do seta, nem dos do Brasil Atravessando a ponte a poço pena, fui a Goiânia falar com Moraes Vem da César, o Guia de César, é que estou falando de um bom rapaz Também gostei do Mourão da Porteira, um bom programa que o Claudino faz Eu dou razão a Nono e Naná, que sempre estão cantando para Goiás Também estive lá no Araguaia, e tive pena de vir para trás O Zacarias falou a verdade, pois aquelas praias são lindas demais Porém voltei para visitar Brasília, linda caçula de todos os anais Fiquei gostando do povo goiano, por isso estou cantando para Goiás Goiânia, um abraço ao Valdomiro, um amigo da família sertaneja do Brasil Goiânia, um abraço ao Valdomiro, um amigo da família Pólico da família, um amigo da família